Oi, meus amores! Bom dia! Hello, hello, good morning! Vamos lá, né? Continuar. Na aula passada eu expliquei pra vocês sobre o Simple Crafting Questions e hoje a gente vai dar continuidade às nossas atividades. Abram aí a cochila de vocês na página 86, tá? Aqui na página 86, meus amores, nós temos aí a questão 1 que fala o seguinte Talk to your teacher and classmates, né? A primeira pergunta aí é What is an advancement, né? O que é um anúncio? E a segunda é Do you read advancement? Você, né, faz leitura, né? Você lê anúncios? Então essas duas respostas são pessoais, tá? E vocês respondam a mim. Number two, read the test and check what kind of advancement is it? Então, né, pra você fazer a leitura Desse texto aqui, desse anúncio aqui Pra poder responder, né, a essa questão número dois Então vamos lá. Aqui nós temos um anúncio Do you work as a vet? Né, temos a pergunta Do you have the afternoon free? If you answer is yes to this question, then you are the person we are looking for We have a part-time position for a veterinary at Small Animals Hospital Located on North Rider Road Sydney Do we offer good working conditions? Yes, we do. We offer the best working conditions of the category and competitive benefit package that includes salary plus productions, health insurance, vacations, and more This is ideal long term Position for the right person Send your CV to vetpartime At mail.com And airplane now Então, esse anúncio tá perguntando Primeiro, tá perguntando que você trabalha, né, como veterinário Aí a outra pergunta é Do you have the afternoon free? Então, que você tenha as fases livres E aí, né, eles falam o seguinte Se você responder sim pra essa questão Você é a pessoa que nós estamos procurando Por quê? No texto, eles falam que eles estão procurando Uma pessoa que é formada em veterinária Pra trabalhar meio período, né, nesse hospital aqui Para animais Que fica localizado lá Nesse endereço Em Sydney, tá? Lá eles oferecem Eles até fazem a pergunta aqui, né Do we offer good working conditions? Tá perguntando, né Nós fazemos Nós oferecemos boas condições de trabalho Yes, we do Então, eles fazem a pergunta e eles mesmo respondem, né Então, eles oferecem boas condições de trabalho Eles também oferecem, né Benefícios, né Que incluem o salário, mais a produção Segura de saúde Vacation and more, né Vacation é férias, tá? Então, eles oferecem esses benefícios aqui E aí, eles também falam que esse Esse serviço, essa posição que a pessoa vai assumir lá Ela é por um longo tempo Não é algo que, ah, vou contratar por um ou dois meses Não, aqui, ó Long term position Tá falando que é um termo longo, né Que a pessoa vai ser contratada Pra trabalhar um bom tempo lá Nesse hospital para animais Aí eles falam, né Se você tiver interesse É pra você Send your CV É pra você enviar o seu currículo de TAI Para esse endereço de e-mail aqui, tá? Então, isso aqui é um anúncio de emprego A pergunta da número dois, né Essa aqui, ó Tá perguntando Tá pedindo pra você ler o texto, né E ver que tipo de anúncio é esse Então, o anúncio que estão oferecendo aqui é Job Advancement Que é um anúncio de trabalho, tá? Não é um anúncio de alguma coisa que está vendendo É um anúncio de trabalho Então, você vai marcar um X aqui, tá bom? E aqui, meus amores, na número três é o seguinte Read the advancement again And write T for true or F for false Letter A They offer good working quotation Tá perguntando se eles, né Oferecem boas condições de trabalho Yes, você vai marcar T aqui Letter T e true Verdadeiro Letter B Each is a full-time job É um trabalho É um serviço que você precisa ficar o dia inteiro Pra trabalhar o dia inteiro, né? Full-time, no Tá? Pra trabalhar part-time Pra trabalhar meio período E até por isso que eles perguntam aqui, ó Do you have the afternoon's freeze? Então, você tem a tarde livre, né? E vai pra trabalhar meio período Então, essa informação é falsa Você vai marcar um F aqui Letter C Each is a long-term position, né? É um trabalho que você vai ficar Vai trabalhar por um bom tempo Yes Acabei de explicar pra vocês aqui, ó Long-term position, tá? Letter T The hospital is in London O hospital é em Londres? Não Esse hospital fica em Sydney, na Austrália, tá? Então, é falso Então, você vai marcar F aqui, ok? Meus amores E aqui na página 87 Nós temos a questão 4 Que é o seguinte Read the advertisement again And can answer the questions below É pra vocês, né? Fazerem novamente a leitura desse anúncio, né? Pra responder essas perguntas aqui Então, vamos lá Letter A What job position are they offering, né? Que tipo de posição, né? Que tipo de trabalho que a pessoa vai executar lá? Meus amores A pessoa vai executar a profissão de veterinário Vet ou veterinarian, tá? Então, vocês escrevam aí Veterinarian Escrevam Tanto vet ou veterinarian Está correto, tá bom? Vet ou veterinarian Letter B What benefits do they offer? Quais são os benefícios que eles oferecem? Vocês vão colocar assim, ó They Deixa eu colocar aqui Vermelho, né? Fica melhor pra gente identificar a resposta Deixa eu colocar aqui novamente Vamos lá Vet Peraí Vet 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 Veterinarian E aqui é os benefícios Quais são os benefícios? Vocês vão escrever aí, ó They offer, né? Eles oferecem They offer They offer Offer Salary, né? Eles oferecem salário Plus Que é mais o que? É da produção, né? Production A Health In Serious Vacation Vacation, né? Que é As férias And more Que Eles falam que E mais, né? Eles vão colocar o que mais eles oferecem Ele falou que Oferece o salário Mais produção Mais o seguro de saúde Mais férias E mais Tá? E vocês coloquem aí Vejam aí Let us see How do people apply for this job? Né? Como que a pessoa faz, né? Pra Enviar O Né? O que que a pessoa faz, né? Pra Pra poder Se candidatar a essa vaga de emprego Primeiro, meus amores Eles têm que fazer o que? A pessoa, né? They Eles, né? Tem que O que? Enviar To Sam To Sam Their Que é o seu o que? Their CV CV Que é o seu currículo vitário Que eu já expliquei pra vocês na aula passada, né? Resume Ou resume, né? Resume To Aí vocês vão colocar aí O e-mail Que é o That Part-time At Que é arroba, né? At Mail Dot com Tá? Então pra pessoa se candidatar a essa vaga Ela tem que enviar, né? O e-mail dela pra esse Interesse aqui What questions are part of the Add-in? Que tipo de perguntas que tem, né? Que eles fazem aqui no No anúncio São três Essa aqui Eu vou colocar a primeira E vou mostrar as outras Que vocês têm que colocar Então a primeira pergunta Que eles fazem é essa aqui, ó Do you Do you work As a vaga? Essa aqui Essa primeira pergunta E a outra pergunta que vocês vão colocar aí é Do you have the afternoons free? E a última pergunta que eles fazem lá no anúncio é essa aqui, ó Do we offer good working conditions? Eu coloquei a primeira, que é essa aqui, né? E agora vocês vão colocar essa aqui e essa aqui São as três perguntas que tem lá no anúncio, tá bom? Number five Check the picture that is related to the investment Então tá perguntando qual dessas imagens aqui, né? Está relacionado, qual dessas profissões aqui está relacionado com a vaga aqui no anúncio E é essa aqui, meus amores Que é a de veterinária Essa aqui é médico, né? Doctor Essa aqui é nurse, que é enfermeiro Veterinaria É essa aqui Então vocês vão marcar um X aqui, tá bom? Letter number six Answer the following the questions Letter A Então você vai responder, né? Essas questões aqui Letter A A letter A, meus amores Tanto até a letra E Vocês vão responder perguntas curtas, tá? Por exemplo Letter A Do you study in the morning? Você vai responder Né? Se for uma pergunta afirmativa Se você estuda de manhã, você vai responder Yes I do Se você quiser complementar Yes I do I study in the morning, tá? Então vocês podem responder dessa forma Eu coloquei aqui E aí vocês vão complementar Yes I do Né? I study in the morning Se for uma resposta negativa, né? Se você não estuda de manhã O que você vai colocar? Vai colocar o seguinte Vai colocar no Vou colocar aqui pra vocês, tá? No No I Dive No I die Né? No I die I don't Study in the morning I study in the afternoon Tá? Então vocês vão colocar essas Essas respostas aqui Então se você estuda de manhã, você vai colocar Yes I do Né? Eu estudo Se não, você vai colocar No I die Tá bom? Letter B Do you and your friend have a dream job? Tá perguntando se você e seu amigo, né? Já tem o emprego dos sonhos É a mesma estrutura Yes Se sim, você vai responder Yes I do Se não, você vai responder No I die I die Meus amores, eu quero que vocês observem o seguinte I Eu já falei pra vocês que esse I É que ele não pode ser minúsculo, tá? Independentemente se ele estiver no início, no meio, no fim da frase Ele sempre tem que ser maiúsculo, tá? Quando se refere ao I, que é eu Tem que ser sempre maiúsculo, ok? Let us see What time do you go to school? Né? Tá perguntando que horas que você vai para a escola Então você vai responder o seguinte I Né? Go To School Não é school, tá? É school A pronúncia correta School I go to school at Vamos supor que você vai às sete horas da manhã para a escola Então você vai colocar 7am Ah, eu vou seis horas Aí você coloca seis horas, tá bom? Aí você vai colocar No horário que você vai para a escola Aqui no caso In the morning Se for de manhã Você vai colocar In the morning E se for a tarde You guys play football Socorro, tá? E você coloca o esporte Se você pratica Senão você vai colocar No No I don't No I don't Tá? Por que a gente respondeu Yes, I do Na afirmativa? Porque a pergunta começa com Do E don't Também Que é o negativo Tá? Letter E Do you like watching TV? Você gosta de assistir TV? Sim, sim Mesma coisa Yes, I do I like watching TV Eu gosto de assistir TV, né? Yes, I do Senão você vai colocar No I don't Tá bom? Então tá aí, meus amores A correção da página 86 e 87, tá? Por hoje é só Fiquem com Deus Bom descanso E até a próxima aula Next Have a good day Bye, bye